O barulho foi feito Pelo amor de Deus Porque ele não estava comendo ração esse carro Se ele estivesse comendo ração era lapada Ele deve estar morto essa hora É verdade Nossa, você tira a mão de mim, meu irmão Tá na praia Continua Aqui tem coragem Oi linda Sim você mesma Inscreva-se no canal e toque no sininho Para todas as notificações Compartilhe nas suas redes sociais Sua interação com o vídeo é importante Obrigado Relaxa rapaz, relaxa Fábio, o que está acontecendo? O negócio está balançando Sim, sim É assim mesmo É normal O chão é concreto É igual as fotos É Placa de concreto Se ele vai atravessando Ele vai dando uma balança Ai meu pai eterno Ai meu Deus Calma, 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 tá tudo certo, é normal Ai meu Deus do céu É normal, é normal, calma Ai meu Deus do céu É normal, é normal, fica frio Nossa, rápido, 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 a gente vai devagarzinho Eu tava correndo ainda não Olha na janela se quiser Eu não quero olhar pra janela aqui pra nada não Olha lá, olha lá, olha lá rapidão, olha lá Olha lá na janela Ai meu Deus do céu, fez esse negócio Filha, dá um jeitinho na TV aqui pro pai It's the final brain cell Mininino Mininino SAUNHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Helicóptero, helicóptero Cara, mas como assim? É magia? Não, gente. Se eu deixar ele parar aqui na minha mão, ele não vai mexer, a não ser que eu mexer minha mão. O que faz ele mexer é essa parte que atrasa os músculos, ó, tá vendo? Essa partezinha vermelha mexe. Então, acaba que a prótese mexe, porque é grudada ali, tá vendo? É por isso que ele mexe. E é isso, me segue lá na PP Vizinho, por favor. Um beijo e me segue aí, viu? Tchau. Carninha Carninha Senhora Senhora Beterraba Beterraba Isso Senhora Senhora Botei 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 abóbora Botei, sim Botei 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 Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um Fuzil Vambora Step 1 Wake up early gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Grow hard about what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day Mento e começa a viralizar no TikTok Alone Siga o perfil para saber das 3 em cedo Gente, que desperdício que é esse? Se vocês não concordam que eles estão estragando Toda essa pasta de dente Curte e me segue Músicas para escutarem Família Sheck Músicas para saber as suas 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Comprando automóveis demais E mais, ele criticou o governo por estimular a oferta de crédito Para que pessoas de baixa renda comprem carros Segundo ele, são estes novos motoristas os responsáveis pelos acidentes e mortes no trânsito Todo feriado, os acidentes se repetem Reflexo do aumento de carros nas estradas O apresentador do Jornal do Almoço, da RBS TV Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri